Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do Ministro da Educação, Mendonça Filho. Boa noite. Neste final de semana, mais de 8 milhões de brasileiros vão fazer as provas do Enem. Trata-se do segundo maior exame de avaliação do mundo, porta de acesso ao ensino superior no Brasil. O governo federal tomou todas as providências para que tudo ocorra com organização e tranquilidade. Todo sistema de segurança está garantido com a participação das polícias militares dos estados, da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Infelizmente, 2% dos locais de provas foram ocupados, apesar do nosso apelo ao diálogo. Nenhum estudante será prejudicado. Aqueles que fariam a prova em locais ocupados terão novas oportunidades nos dias 3 e 4 de dezembro. Há tempo de se inscrever no Sisu, ProUni e Fies. Queremos tranquilizar a todos, alunos, familiares. O Enem vai acontecer neste final de semana em todo o Brasil. Está tudo pronto e organizado. Lembre-se que os portões fecham às 13 horas no horário de Brasília. Faça uma boa prova. Estamos torcendo por você. Boa noite. Governo Federal. Ordem e progresso.